Em visita ao TCM, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, César Miola, enfatizou a importância da integração entre os tribunais para o compartilhamento de experiências. César Miola foi recebido pelo presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, e pelos conselheiros Nilo Rezende, Francisco Ramos e Valcenor Brás, conselheiros substitutos Vasco Cícero e Irani Júnior, e pelos membros do Ministério Público de Contas, junto ao TCM, procurador-geral José Gustavo Ataíde e procuradores Henrique Pandim e Fabrício Mota. Durante entrevista, Miola afirmou que os tribunais devem se aproximar da população. Eu considero isso fundamental. Há um processo que vem já de alguns anos, articulado sobretudo pelas duas nossas entidades nacionais, Atricom e o Instituto Rio Barbosa, que vem permitindo o compartilhamento de experiências, o estímulo às boas práticas, um processo de autoavaliação, que é realizado no âmbito do projeto chamado Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas. São alguns dos exemplos da articulação e do processo de integração entre os tribunais de contas, que tem feito com que as nossas instituições possam trabalhar de maneira mais efetiva, indo ao encontro dos interesses da sociedade, realizando um controle externo efetivo, não apenas a posteriori, mas na medida das possibilidades de acompanhamento para, numa ação preventiva e também pedagógica, prevenir, inclusive, a ocorrência de irregularidades ou de inconformidades, mais de natureza formal. Então, eu estimulo muito esse processo. Agora mesmo nós estamos com várias ações em andamento no âmbito dos tribunais de contas, uma delas envolvendo uma ação articulada para a fiscalização das metas do Plano Nacional de Educação, que é, por assim dizer, o único grande plano de longo prazo previsto na administração pública brasileira para uma área específica, setorial, no caso da educação. Aprovado em 2014, com 20 metas, mais de 200 estratégias, e os tribunais de contas estão profundamente dedicados a uma ação articulada, de compartilhamento de experiências também, para verificar, para avaliar o cumprimento dessas metas, e, dependendo da situação, emitir alertas, recomendações para que isso aconteça. Enfim, é apenas uma ilustração de tantas outras que poderiam ser feitas. Recentemente mesmo foi divulgado o relatório final do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, um trabalho articulado entre o Instituto Rui Barbosa e os Tribunais de Contas Brasileiros, que vai permitir não apenas aos gestores municipais, aos vereadores, às lideranças políticas e da sociedade civil, mas a qualquer interessado conhecer qualquer uma daquelas sete dimensões que foram avaliadas nesse projeto, como, por exemplo, a própria saúde, educação, tecnologia da informação, governança, tudo no sentido de qualificar a gestão governamental. Mais do que controlar a legalidade, a eventual existência de afrontas à ordem jurídica, os tribunais podem e devem se dedicar a uma ação de controle, de prevenção e de qualificação da gestão pública. O senhor entende que esse é o caminho para que os tribunais estejam cada vez mais bem avaliados pela população? Eu costumo usar um bordão que diz o seguinte, não se controla aquilo que não se conhece. A sociedade não pode fazer um juízo positivo em relação às instituições de controle se não tiver informações sobre o trabalho que ela desenvolve. Esse é um desafio nosso. Nós, através das nossas estruturas de comunicação, dos nossos canais institucionais, mas, usando também as chamadas mídias espontâneas, as redes sociais, fazermos esse diálogo com a sociedade para levarmos informações, mas também para recebermos as suas demandas, através, sobretudo, das ouvidorias, por exemplo, e de outros mecanismos que hoje a lei de acesso à informação propicia e até comanda, para que essa relação seja efetivamente dialógica, uma via de duas mãos. Então, isso ajuda a consolidar a legitimação das instituições perante a sociedade, mas, mais do que isso, evidencia a importância para o regime democrático, para a República, de órgãos como os tribunais de contas. Nós precisamos, porque nós temos competência constitucional para isso, ser identificados dessa forma. Música Música